A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta para sequenciar nossas gravações de vídeo-aula das lições da Revista da Escola Bíblica do Mical, editora CPAD. Temos neste ensejo o tema a ser desenvolvido da lição 10 do terceiro trimestre de 2016, o poder da evangelização na família. Nós estamos utilizando aqui essa ferramenta, mapa mental, por ser mais eficiente, e de agora para frente nós vamos utilizar muito essa ferramenta, que facilita nas gravações, nos desenvolvimentos de palestras, videoconferências, reuniões e pregações, estudos bíblicos, uma ferramenta muito utilizada. Inclusive nós vamos estar deixando aqui na descrição do vídeo o link para você aprender sobre mapa mental. Você que é pastor, que é missionário, que é um instrumento de Deus na área do ensinamento e precisa de uma ferramenta assim, então você vai aprender como trabalhar com mapa mental e como baixar o seu mapa mental e deixar no seu computador para você fazer tantos mapas mentais quanto quiser. Nós estamos na terceira etapa, o terceiro trimestre de 2016, a revista veio com a temática O Desafio da Evangelização, o comentarista pastor Claudiano de Andrade. Temos o texto áureo, que é o texto de ouro, o texto principal da nossa revista da Escola Bíblica do Unical, especialmente dessa lição, é só uma parte do versículo, Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, versículo 31. A nossa verdade prática, ou verdade principal, a verdade abstraída da lição, A salvação pela fé em Jesus Cristo deve ser pregada aos filhos e aos familiares não-crentes, tanto por meio de palavras, quanto por um testemunho bom, eficaz e amoroso. O objetivo geral da lição, compreender que a salvação pela fé em Jesus Cristo deve ser pregada aos filhos e aos familiares não-crentes. Este é o objetivo geral da nossa lição. Esse tema, evangelização, e aqui o poder da família, e aqui na família, é muitas vezes deixado de lado. Mas o evangelista Lucas narra a transformação operada pelo evangelho no lar do carcereiro de Filipos, responsável pela guarda de Paulo e Silas, e zeloso funcionário público, foi profundamente tocado pelo testemunho dos missionários, que mesmo presos, oravam e cantavam ao Senhor. E quando, do terremoto que abalou o alicerce do cárcere, ele, tomado pelo medo, perguntou aos apóstolos, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Em Atos capítulo 16, verso 30, está essa interpelação. Paulo e Silas foram precisos em sua resposta. Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. A decisão do carcereiro abrangeu sua esposa e filhos, que naquela mesma noite foram batizados. Aleluia! Nesta lição, veremos de que forma poderemos evangelizar os filhos, o cônjuge em credo e os vizinhos. O campo missionário começa em nossa casa. A célula mater da sociedade é a família. A nossa casa, a nossa família é a célula que vai compor o corpo da sociedade. E a nossa preocupação precisa ser priorizada nesse sentido, de evangelizar, de ensinar a nossa família a caminhar na estrada do evangelho genuíno. A preocupação do comentarista nesta lição é nos remeter à realidade da evangelização no lar. Cuidarmos da nossa família. Priorizarmos a nossa família. Colocarmos em primeira mão, porque não adianta, porque não adianta abarcarmos o mundo inteiro, desenvolvermos pregações, abarcando as nações da terra, se a nossa própria família não está salva. É uma preocupação que muitas vezes nós temos deixado de lado, mas precisamos nos inteirar disto, e que é uma necessidade. O ponto central dessa lição. Nós vamos ver aqui agora o ponto central. A família deve ser o nosso primeiro e mais importante campo missionário. Vou repetir. A família deve ser o nosso primeiro e mais importante campo missionário. A priorização da família no ato de evangelização é uma necessidade. É uma necessidade. Vamos para o nosso primeiro ponto da lição. Evangelizando os filhos. Acompanhar os filhos por toda a vida. Mas devem assegurar-se de que eles, mediante a educação que receberam, tomarão boas decisões e não se desviarão jamais da fé. Está na Bíblia. Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando estiver velho, não se desviará dele. Por meio do culto doméstico. Por meio do culto doméstico. Vamos ver aqui algumas formas. Através dos símbolos cristãos, levando-os à igreja e tendo um viver. Por meio do culto doméstico. O culto doméstico é algo muito precioso. Quando nós desenvolvemos no nosso... Abrimos a palavra de Deus todos os dias. Temos a preocupação de ler um texto. É muito interessante. Então, o culto doméstico é uma arma, é uma ferramenta poderosa para ensinarmos nossa família. Outra forma é através dos símbolos cristãos. Os monumentos, os escritos, as histórias do povo de Deus devem ser contadas nos nossos lares. Os israelitas narravam os feitos de Deus no meio do seu povo. Por exemplo, a passagem do Jordão, do Mar Vermelho, os prodígios feitos através dos profetas e coisas congêneres precisam ser propagadas no lar. Assim como os israelitas faziam. Levando-os à igreja. Nesse terceiro subponto aqui, nesse terceiro subponto aqui, é muito importante nós levarmos os nossos familiares, levarmos os nossos filhos, levarmos o nosso cônjuge à igreja, à casa de Deus. Não é só irmos, mas levarmos os nossos consanguíneos, principalmente os nossos filhos e cônjuges, no quarto subponto, tendo um viver cristão. Quer dizer, aqui é o testemunho. A criança vai observar, os nossos filhos vão observar nossa postura diante da sociedade, nosso viver com Cristo, nosso bom testemunho dado à sociedade, nosso relacionamento com os nossos consanguíneos, com os nossos parentes, com os nossos familiares. Então, aqui nesse primeiro ponto, evangelizando os filhos, seria muito interessante observar esses subpontos. E a síntese do tópico é, os pais são os responsáveis pela evangelização dos filhos. evangelizando o cônjuge. Nós vamos para o segundo ponto, a segunda parte da nossa lição de hoje, da Escola Bíblica Dominical, evangelizando o cônjuge. Em vez de abandonar o marido ou a esposa, o cônjuge salvo, deve procurar ganhá-lo para Cristo, conforme orienta Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 12 a 14. Aqui está a receita. É observarmos o manual, que nos remete a um bom comportamento. Muita gente está deixando o cônjuge porque aceitou Jesus. Não, você aceitou Jesus, agora dá um bom testemunho e ganha o seu cônjuge para Cristo. Você é o principal responsável para ganhar o seu cônjuge. O marido, crente, ganhará a esposa para Cristo, se agir conforme o modelo bíblico, modelo bíblico, e coabitando com ela com o entendimento. Aí vem aqui vários subtópicos aqui interessantes. Aqui o apóstolo Paulo recomenda que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Jesus morreu por amor à igreja. Então, o que você está fazendo com o seu cônjuge? Você está amando? Você está entendendo, coabitando com o entendimento? Aqui, como nova criatura, o esposo agirá segundo o caráter de Cristo, revelando as qualidades do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Aqui nós temos os frutos do Espírito, o amor, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, essas coisas todas que são frutos do Espírito. Ao permitir que o Espírito Santo, as atitudes, o marido será um exemplo de excelência cristã, a esposa, atraindo-o a Jesus. Aqui, no segundo subponto, interessante, o grande desejo da mulher salva, cujo marido ainda está no mundo, é ganhá-lo para Cristo. Então, aqui, a responsabilidade da esposa, ganhar o marido, ganhar o marido, o passo a passo dessa tarefa. Em 1 Pedro 3, de 1 a 6. E aí, nós vamos tendo aqui os subtópicos interessantes sobre a evangelização do cônjuge, que é que tanto o marido quanto a mulher, o que for crente, tem a responsabilidade de ganhar o outro, o seu cônjuge, ao invés de abandonar. Você deve ganhar para Cristo. Nesses subpontos aqui, ao submeter-se à autoridade do marido, como Sara obedecia a Abraão, a esposa demonstra a obediência a Deus. Se ela obedece ao seu marido, ao seu cônjuge, sua atitude dócil, mais sábia e prudente, convencerá o marido de que servir a Jesus traz harmonia ao lar. O marido vai entender que está ocorrendo um fenômeno sobrenatural, porque o seu cônjuge tem uma atitude dócil, benevolente, em que revela algo especial. E ele vai se interessar pelo assunto. Diz, o que está acontecendo? Minha esposa está mudada. Tem um comportamento dócil, amável, age com prudência. Então, tem algo acontecendo. E ele vai se interessar para saber o que é isso na vida. A mulher cristã saberá como aconselhar o esposo, afastando-o de atitudes erradas, desastrosas. Glória a Jesus! Aleluia! Um bom testemunho do cônjuge evidencia a atuação do Espírito Santo na sua vida. Abre os olhos daqueles que estão revoltados, um cônjuge que está revoltado com a vida e, de repente, começa a observar uma qualidade especial no seu cônjuge. Uma atitude oriunda dos efeitos do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito da temperança, o Espírito da fé cristã genuína, que nos remete a um caminho correto e retilíneo da vontade de Deus. Ganha sem palavras. a melhor pregação da esposa, crente, é a sua conduta exemplar, seu comportamento. Esse comportamento vai chamar, esse comportamento vai chamar. Você ganha o marido sem palavras. não adianta multiplicarmos as palavras tentando convencer, porque o que vai convencer é o nosso comportamento firme e correto, moldado na palavra e orientado pelo Espírito Santo de Deus. A síntese do tópico 2 é O crente precisa obedecer aos princípios morais estabelecidos por Deus. Está aí. Quando observamos esses princípios, então, nós vamos. Aleluia. E agora, na parte 3 da nossa lição, a terceira parte, terceira e última parte, evangelizando, evangelizando, os parentes também podem ser alcançados para Cristo pelo bom testemunho e pela pregação do Evangelho. Então, aí nós vamos ver dois subpontos interessantes em tempos favoráveis e em tempos de crise. Uma bênção recebida ou uma data especial é sempre um bom motivo para um culto em ações de graças no lar. Então, imitemos Cornélio, que, amando seus parentes e amigos, convidou-os à sua casa para ouvir o Evangelho através de Pedro. Atos, capítulo 10, versículo 24. Cornélio, aquele homem cujo coração era dadivoso e voltado para as coisas de Deus, convida os seus consanguíneos para um culto em seu lar. Então, em momentos favoráveis. É interessante nós ministrarmos um culto de ação de graça com toda a nossa família, com os nossos consanguíneos, com os nossos parentes. E, então, é um excelente ensejo para evidenciarmos a nossa gratidão a nossa gratidão a Deus e o nosso amor aos nossos consanguíneos. Em tempos de crise, não é só no tempo de bonança, quando ocorre um fato interessante, não, mas o cerco, o cerco, a cidade de Jericó impeliu Raab a reconhecer o Deus de Israel como o seu Senhor. Graças à firmeza da sua decisão, os seus pais, irmãos e outros parentes foram poupados da destruição. Isso está em Josué, capítulo 6, versos 23 e 24. Quando a família é assolada por doenças, morte ou escassez, o crente apontará Jesus como a única solução. Então, nos momentos difíceis, quando as tempestades batem, quando a doença bate, quando qualquer coisa assola a nossa vida, a nossa família, nós precisamos estar nos lembrando de Deus e estarmos firmes falando de Cristo e dando um sinal de que acima de todas as coisas está Deus e as tempestades não vão nos oscilar, não vão nos balançar. É nesse momento que você evidencia que há um Deus poderoso na sua vida, nos momentos de adversidade. Síntese do tópico, evangelize seus parentes não-crentes. Então, está aqui a receita. Nos momentos favoráveis e também nos momentos difíceis, excelentes oportunidades de você fazer evangelismo. Meu indenado, nessa lição nós vimos a necessidade de evangelizarmos de evangelizarmos os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos consanguíneos, ou seja, nossos familiares. temos temos o exemplo aqui, crê no Senhor Jesus Cristo e será salto e a tua casa. Firmado nessa promessa, o novo convertido crerá pela salvação de toda sua família, ou orará pela salvação de toda sua família e através de seu testemunho demonstrará o que o evangelho fará na vida de quem recebe Jesus como seu salvador. A família salva buscará sempre uma oportunidade para falar de Cristo aos seus parentes e vizinhos. Não nos esqueçamos igualmente do fortalecimento espiritual de nossa família através do culto doméstico, do ensino bíblico e da frequência regular aos trabalhos da igreja. E dessa forma ousemos afirmar como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Josué 24 e 15. Que Deus nos abençoe, que possamos entender esse mistério, evangelizar nossos filhos, nossa família, nosso cônjuge, nossos consanguírios. Vamos agora a reflexão distrair aqui as perguntas e respostas pertinentes à lição da revista da escola bíblica dominical número 10. A respeito da evangelização na família, responda, como os pais podem falar de Jesus aos filhos? Por meio do culto do mestre, através dos símbolos cristãos e levando a igreja. De que maneira o marido salvo pode conduzir a esposa a converter-se, amando-a como Cristo amou na igreja e coabitando o entendimento que expuso o salvo Deus para levar o marido a Cristo, sujeitando-se pelo porte de Cristo e sem palavras? De que forma a família cumprir a grande comissão? Criei na promessa bíblica, criei no Deus salvação de tua casa, orando pela salvação e te sofrida e dando testemunho, falando de Cristo aos seus parentes, cite exemplo de personagens bíblicos que trouxeram a família a Jesus por neve e do cacete que Deus nos amou e possamos evangelizar as nossas parentes. e amém. Amém. Obrigado.